Salve a legenda, sejam bem-vindos ao Guido, eu sou o Raka e hoje a gente vai passar um pouquinho das nossas primeiras impressões com Tron & Liberty, né Killer? É isso aí, como todo mundo já sabe, o game lançou lá na Coreia e a gente teve a oportunidade de estar testando o jogo e jogando ali até o nível 20 aproximadamente que nos permitiu também fazer o primeiro conteúdo em grupo que foi uma dungeon então a gente vai compartilhar nossas experiências iniciais hoje com vocês Então começando, acredito que começar pelo começo, né, o tutorial O que você achou do tutorial, Raka? Eu achei na medida, né, ele é bem curto comparado com alguns outros MMOs por exemplo, pra quem viu a gente jogando ali o Perfection New World viu um tutorial extenso, né, e maçante Já em Tron & Liberty não A gente tem um tutorial bem na medida mesmo, bem gostosinho de fazer com vários cutscenes e introdução de personagens que até chegam a cativar, né, coisa bem difícil aí nos MMOs coreanos nos dias de hoje É, realmente, dá pra ver que o pessoal teve um carinho a mais ali, né geralmente os jogos orientais são em grandes quantidades e às vezes acabam sendo um pouquinho genéricos mas deu pra ver que a empresa teve um pouquinho de esforço e também acho que foi na medida certa, né deu pra introduzir bem o sistema de combate, personagens, do plot inicial e esse tipo de coisa depois a gente tem, né, chegando no mundo aberto já o primeiro contato com a progressão do jogo que se inicia, né, com as quests principais que são as roxas e a gente tem as demais ali e o que você achou desse sistema inicial ali de progressão das missões? Então, no início eu achei um pouco confuso, né porque como você já disse anteriormente, as principais são as roxas aí nós temos as quests de exploração essas foram as que mais me confundiram, né eu fiquei bem perdido na hora de resolver certo objetivo ali em terceiro lugar nós temos as quests de contrato de resistência que elas são dadas como amarelinhas ali, meio laranjadas, né são contratos muito importantes que vocês têm que pegar diariamente ali pra receber materiais, isso a gente pode falar mais pra frente e por último nós temos as verdes, né que simbolizam as quests de contrato de guilda mas novamente, no início eu achei bem confuso porque além dessas quests principais que a gente tem pra fazer alguns objetivos ali as azuis também, conforme você vai chegando em determinado local do mapa elas já spotam no seu quest log e aquilo pode ser um pouquinho confuso caso você não pare pra dar uma lida um pouquinho mais aprofundada ali É isso mesmo, outro detalhe legal é que as azuis elas funcionam como side quests mas muitas delas tem narrativa também às vezes você tem uma cutscene, um pouco de história ali local que é contada por meio dessas quests e acabei me surpreendendo bastante com a qualidade de algumas delas sim, eles capricharam bastante nessa parte e foi surpreendente mesmo Isso, outro detalhe também que eu achei interessante ali da progressão inicial é que existem os contratos pra você fazer diariamente e eles vão te dar acesso a material de evolução tanto do seu personagem quanto dos seus equipamentos e eu achei uma sacada bacana também Outro ponto sobre a progressão que vale salientar, Killer é que nós temos também eventos que acontecem no mundo aberto mesmo pra gente fazer ali em grupo ou individualmente também o que é bem interessante, por exemplo teve um evento ali que você tinha que coletar o máximo de caudas de lobos possíveis pra ganhar tal recompensa por exemplo, se você ficasse em primeiro sua recompensa é maior mas mesmo você não estando entre os 10 primeiros ali ou estando em último talvez, não sei você ainda recebe uma recompensa por ter participado do evento e XP é claro que é bem-vindo Sim, os eventos todos tem hora marcada e local você consegue estar vendo isso e se programando pra fazer eles eles tem ali um certo script dos NPCs você tem um ranking ali determinado tempo é bem legal também o evento ali complementa bastante o leveling depois eu acho legal a gente comentar também sobre o sistema de combate o que você achou de modo geral pelo menos nesses 20 níveis ali que a gente pode jogar achei o combate bem fluido embora no início ele possa até ser um pouco dado como travado mas o fato de você poder utilizar duas armas e utilizar as skills dessas suas armas dessas suas duas armas sem precisar trocar é bem interessante, por exemplo eu estou agora upando um novo personagem aqui ele tem como arma principal o arco e como secundária a varinha então eu posso utilizar das skills da varinha pra me curar pra causar algum tipo de maldição no inimigo sem precisar trocar pra ela então eu consigo continuar dando ataque básico com o arco, por exemplo então isso eu achei bem bacana um diferencial fortíssimo do game sim, eu achei bem legal também apesar de eu não ser muito fã desse tipo de jogo que não tem classes e que você combina ali as armas pra fazer sua build eu achei que ficou bem implementado aqui no TL você pode ali facilmente trocar a sua build e mesclar ali as armas conforme você quiser e elas se complementam muito bem sobre o combate em si inicialmente ali nos primeiros níveis eu não gostei muito achei extremamente lento mas conforme você vai evoluindo e tendo acesso a mais skills das armas e upando também o personagem você acaba melhorando bastante a fluidez então até agora eu achei o combate bom outro ponto bem interessante também do jogo que é uma característica basicamente única dele é o sistema de locomoção você vai ter um mapa em open world e pra você transitar nesse mapa você vai se utilizar das formas o jogo tem um sistema ali de formas terrestres, aquáticas e voadoras que desde o início você já começa com uma aparência de cada uma delas e existem diversas outras pra você coletar então pra você andar mais rápido em terra firme você vai se transformar em um lobo ou qualquer animal parecido ali canino né e pra voar o pássaro e na água você tem ali a lontra como forma inicial lembra muito as formas de druida né do ouro exatamente e um ponto fortíssimo é que como você já comentou a gente utiliza desse recurso logo no início do jogo então você não tem que upar x levels pra tá utilizando não você já aprende diretamente no tutorial assim que você saiu do tutorial pro mundo aberto você já tem a liberdade total aí de explorar o mapa como você quiser e o interessante também salientar aqui é que de repente se você estiver no pé de uma montanha e olhar pra cima geralmente você vai encontrar alguns ganchos onde você pode se pendurar pra escalar de forma mais rápida sem precisar dar volta ou utilizar do bom e velho parkour né Killer exatamente então além da locomoção terrestre aérea e aquática você tem ali um gancho pra você se locomover em áreas montanhosas em costas esse tipo de coisa pra você subir em locais mais altos explora muito bem a verticalidade né no começo aqui já outro ponto interessante também da locomoção em geral no mapa da exploração eu creio que são os teleportes né eles são incrivelmente rápidos você praticamente não tem loading pra ir de um waypoint pro outro eu não sei como eles conseguiram essa mágica aí pré-renderizando o mapa creio é então pelo que eu percebi quando eu startei o jogo pela primeira vez eles começaram a fazer um carregamento de shaders e quando você faz esse tipo de trabalho num game ele fica muito mais rápido na hora de carregar os assets do mapa tanto que eu tô jogando no HDD certo então seria relativamente bem mais lento do que um SSD ali e eu não vejo atraso nenhum na hora de fazer o teleporte parece não é uma coisa instantânea eles fizeram tão bem otimizado que é até quase incrível de se acreditar né sim continuando nessa nessa pegada aí mais da parte técnica do game a gente não pode deixar de falar obviamente né da otimização e dos gráficos pessoal esse jogo ele tem um gráfico muito bonito e ele é muito bem otimizado né você repara nos detalhes tanto do ambiente quanto de texturas de armadura de arma é muito a qualidade é muito alta e o que ele entrega de desempenho também é bem alto né obviamente a gente ainda não fez conteúdos massivos de PVP né onde obviamente o jogo deve sofrer um pouco mas no modo geral eu achei muito satisfatório não com certeza tanto que eu tenho uma máquina bem modesta estou esperando lançarem aqui no ocidente para poder jogar no Series S mas mesmo com essa máquina modesta eu tenho conseguido bons frames na verdade ali na casa dos 50 ao 60 tranquilo mesmo com uma 1060 de 3 gigas sim sim outro ponto que a gente acabou esquecendo de comentar um pouquinho é que a gente está testando um servidor coreano então a gente tem aquela latência mais alta e o jogo ele tem um sistema ali uma característica própria de você ter um time para fazer algumas coisas né então o combate dele está muito atrelado a você blocar no momento certo esquivar no momento certo e a gente tem sofrido um pouco por causa da latência mas é uma adição ali interessante para esse tipo de jogo é bem raro de ver é na verdade essa mecânica ela é uma das principais ali né tanto que se você não blocar na hora certa você vai sofrer um dano bem punitivo dói pra caramba mesmo né e engana-se que só um gear pode te como eu posso dizer te garantir né você vai precisar desse timing aí perfeito quase que perfeito né para evitar o máximo de dano possível mas é um diferencial bem legal do jogo sim com certeza então pessoal a gente não vai aprofundar tanto em questão de evolução do personagem esse tipo de coisa mas o que a gente pode adiantar para vocês é que o sistema de upgrades ali do personagem em si tanto de armadura quanto do personagem mesmo é bem simples de entender tá o jogo ele vai te introduzir nessas mecânicas e você consegue ele entender facilmente que você precisa de alguns materiais ele vai te falar você precisa desse 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 para dar upgrade aí você vai conseguir esses materiais através das atividades ali do jogo eventos e quests ali contratos e você vai conseguir evoluir o jogo te mostra onde está tudo se você não tem o material a própria interface já vai te indicar e te mostrar onde você consegue por qual meio né qual conteúdo ou qual localidade exatamente tanto que não existe um life skill no jogo tá então por exemplo você pode você pode andar no mapa ali tranquilamente você vê um se você avistar um veio de minério um toque de uma árvore uma planta o que seja quiser coletar você pode coletar sem restrição nenhuma porque não é esse o foco principal do jogo o foco principal mesmo do TL pessoal é a parte do PVP né Killer é a gente ainda não consegue precisar essa informação mas é como eu vim de primeiras impressões essa foi a primeira impressão que a gente teve né a gente chegou a fazer a primeira masmorra ela pra uma primeira masmorra ela é satisfatória mas o jogo não parece ter sido construído com essa via de trazer um conteúdo PVE estruturado focar nisso parece que é um conteúdo que você vai ter que passar pra farmar algumas coisas pra ter acesso a alguns equipamentos mas vai ficar mais em segundo plano porque o jogo é muito forte na questão de guilda e relacionamento de grupos de pessoas o próprio sistema de guilda te dá ali recompensas você tem relacionamento com outras guildas você tem eventos próprios de guilda boss então o jogo tá vindo com uma pegada muito forte nisso pra vocês terem ideia até o equipamento de vocês né quando vocês fazem parte de uma guilda você fica com o emblema dela ali na sua capa bem grande pra todo mundo saber de que guilda que você é então ele tá trazendo isso aí bem forte sem contar nos contratos você também pode guerrear né com outras guildas por territórios inclusive tem armas de cerco no jogo é claro que a gente não pode mostrar agora pra vocês porque a gente tá bem no comecinho do jogo mas por isso que a gente tá trazendo pra vocês essas primeiras impressões pra dizer o que a gente tá achando mesmo do game sem firula exatamente é o nosso review inicial honesto aí do jogo né mas agora vamos pra parte da opinião pra gente encerrar o vídeo o que você tá achando de modo geral do jogo o que você se frustrou o que você se surpreendeu aí em relação ao TL bom eu me frustrei um pouquinho na parte do crafting do jogo né claro que ele não foi feito pra esse propósito em específico mas o life skill poderia ter sido melhor explorado o que eu quero dizer é que eu sou muito acostumado com o MMO tradicional né então por exemplo a parte do crafting do jogo me desanimou um pouco certo no início porque você não tem a parte do life skill mas conforme eu fui jogando fui evoluindo fui entendendo a árvore de talentos do jogo fui aprendendo a árvore de skills que é importante também que são duas coisas ali distintas né você tem as skills da arma e mais os talentos da mesma tô falando no modo geral aqui eu sei que tá meio embananado mas só pra dizer que algumas coisas compensaram outras ali que me deixaram um pouquinho mais animado pra querer jogar sim sim agora da minha parte né o que que eu tô achando do modo geral realmente essa questão do crafting ela frustra um pouco porque geralmente jogos orientais ali eles tem isso daí geralmente mais bem trabalhado mas é meio que aquele arroz com feijão mesmo você vai ter ali o material branco você precisa de tantos brancos pra fazer um verde tantos verdes pra fazer um azul é o mesmo item só que de grade maior pra poder aprimorar equipamentos melhores e você fica nesse looping o jogo não tem nível de coleta nem nada você precisa estar tendo acesso aos minerais e ferramentas que você precisa pra evoluir o personagem é bem simples nesse sentido quem não gosta de life skill não vai se incomodar de não ter né outro ponto aí que eu curti bastante eu acho que a questão da ambientação mais gráfico mais o design level design do jogo eu achei muito bom me surpreendeu muito eu tava esperando uma coisa mais genérica e eu acabei encontrando um mapa bem vasto assim bem legal de se explorar o sistema das montarias ali entre aspas né que é o de exploração surpreendeu bastante também você consegue se locomover com muita fluidez isso daí eu achei muito bacana e referente a um pouquinho de decepção eu acredito que seja mais voltado a conteúdos PVE mas eu preciso novamente jogar mais o jogo mas inicialmente eu achei que isso é bem escanteado mesmo você vai progredir o seu personagem fazer as missões curtir um pouquinho da história pra no final né fazer o PVP que creio eu ser o foco do jogo eu gosto muito de PVP mas essa parte do PVE parece que não vai ser muito bem trabalhada e me frustrou um pouco são as considerações finais que eu gostaria de salientar também é que conhecendo o brasileiro como a gente conhece brasileiro esse jogo vai ficar em alta por aqui tá na minha visão porque ele tem tudo que um brasileiro gosta não é difícil de você evoluir o seu personagem não é difícil você encontrar conteúdo pra fazer na verdade tá lotado de conteúdo pra fazer no jogo tem eventos tem as dungeons tem o PVP né montaria não precisa ter porque engana-se quem acha que as formas ali dos polimorfes sejam lentos ou coisa do tipo que é bem rápido na real né então pra um bom BR é o MMO perfeito né só precisa vir mais localizadinho mesmo servidorzinho aqui na América Latina pela questão ali do quick time event ali né vamos chamar assim que não é um quick time event porque enfim você precisa só apertar o botão na hora certa sim sim mas é isso pessoal teria outras coisas pra gente comentar o jogo tem muito mais coisas né ele tem um sistema de clima próprio que afeta as suas habilidades afeta os animais da região ele tem outros conteúdos de PVE que a gente não mencionou que são as dungeons abertas que você vai explorar com um grupo você encontra outros grupos né pra eliminar monstros ali você tem níveis pra você fazer dessas dungeons e das dungeons você tem desafio solo contra bosses então tem muita coisa pra ser explorado né a gente tem que mais jogar um pouco mais e de repente ter acesso a mais esses conteúdos mas essas foram nossas primeiras impressões então é isso guys eu espero que vocês tenham gostado deixem o feedback de vocês que é muito importante não esqueçam de participar das nossas comunidades os links estarão na descrição um abraço e até a próxima e até a próxima Obrigado.